As chuvas estão chegando e com elas o frio e a fome. Queremos ser a mão amiga, o abraço quente para ajudar milhares de pessoas. Para doar ficou mais fácil ainda. Doe cobertores, agasalhos, alimentos, dos contêineres do bem mais próximos da sua casa. Campanha do Agasalho 2023. Juntos somos muito mais fortes.